O caminhão com carga de ração foi destruído pelo fogo. O caso aconteceu na BR-153, a 5 km da cidade de Presidente Kennedy. O corpo de bombeiros foi acionado e após uma hora combatendo as chamas, o reservatório de água da viatura secou e a equipe precisou retornar para a cidade para buscar água. Nesse período, um trator empurrou o caminhão para o acostamento da rodovia e o motorista dispensou os profissionais dos bombeiros, alegando que as chamas serviriam ainda para dar mais visibilidade aos motoristas que trafegassem pelo trecho. Ao chegar no local, a PRF já se encontrava, já estava fazendo o controle do tráfico de veículos e já tinha sinalizado tudo. O caminhão já estava completamente em chamas, então formamos uma linha de combate e iniciamos o combate às chamas. Por se tratar de uma carga de ração, combatemos até finalizar a água do caminhão e posteriormente tivemos que deslocar até a cidade de Guaraí para reabastecer. Segundo o motorista, o incêndio teve início devido às fagulhas de queimadas na vegetação às margens da rodovia. Por sorte, ninguém ficou ferido. O caminhão tinha somente o motorista e ele conseguiu parar e sair sem nenhuma lesão. Segundo o motorista, na frente dele tinha um outro caminhão que estava em velocidade reduzida por causa das chamas que estavam acontecendo na lateral direita da rodovia. E por estar devagar, de repente veio o vento, jogou as chamas para a BR e essas chamas afetou o caminhão dele. Foi quando iniciou o incêndio. Segundo o relato do motorista, o caminhão dele começou a pegar fogo devido ao incêndio que estava na beira da BR.